Só que acho que ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo certo. Mas aí tem o Lisieiro, volante, meio campista, que vem do São Paulo. Não foi uma troca direta pelo Patrick, como se tinha falado no começo das negociações, mas acabou vindo o Lisieiro para o São Paulo. Da Alessandro, que volta para encerrar a carreira com o contrato até o final do Campeonato Gaúcho, dos grandes ídolos da história do Internacional, dá para colocar na prateleira de cima, com certeza. E aí para o ataque, duas peças, o David, que é mais um ponto, um jogador de beirada de campo, e o Wesley Moraes, que vem do Aston Villa. Wesley Moraes, que teve sondagens do Palmeiras, do São Paulo, muita gente que o Wesley Moraes fechou com o Colorado. E a gente vai destacar justamente ele, a carreira de Wesley Moraes. Cara que não chegou a atuar no Brasil quando era jovem, atuou em categorias de base, e depois foi para a Eslováquia, foi jogar no Trencin, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas tem só três clubes na carreira, o Trencin, o Brugge, da Bélgica, e o Aston Villa, da Inglaterra. Voltou para o Brugge agora emprestado, carreira do Wesley Moraes, 186 jogos, 52 gols, um gol a cada 219 minutos, a cada dois jogos o Wesley Moraes guardava uma, mas o que preocupa um pouco é a fase recente do Wesley Moraes, que também sofreu com lesões. É um jogador que ele tem como uma força física a principal característica, é um atacante muito alto, muito forte, não tem tanta velocidade, mas é um jogador que usa muito essa parte física para se destacar e ganhar a bola dos zagueiros. Eu lembro de um jogo dele no Aston Villa, que ele fez dois gols, e aí teve um pênalti, o Grealish deixou ele bater, ele perdeu, aí no jogo seguinte ele saiu machucado, então acho que foi ali que começou um pouco a maré de azar dele, não está muito bem no Brugge, tem sofrido muito com lesões, mas é um jogador que particularmente eu gosto muito, eu acho que se ele for bem servido de bola ali, ele vai conseguir fazer muitos gols aqui no Brasil, e já foi convocado para a seleção, né? É verdade, tem essa, foi convocado para a seleção, um cara que ainda é jovem, tem 25 anos, então se conseguir se acertar aí na parte física, pode entregar muito, como o Dedé falou, um cara muito alto e forte, 1,91m para o Wesley Moraes. Ele é um tanque, ele é um tanque, ele é muito forte. Um dos atacantes mais altos aí do futebol brasileiro, de cabeça não lembro de nenhum com essa altura, com mais de 1,90m de atacante. O Ariel, o argentino Ariel. Ah, o que, não, eu digo mais hoje em dia, os caras que estão no... Ah, que estão hoje em dia, acho que não. Manda aí, manda aí nos comentários. É, se lembrar de atacante alto aí com mais de 1,90m, manda para nós. Mas tem um assunto interessante aqui para a gente falar do Internacional, que é o treinador, o Medina, e a gente poder entender onde é que esses caras vão se encaixar. Porque a volta do D'Alessandro, por exemplo, o D'Alessandro é um cara que gosta de ter a bola no pé, ele é um controlador de jogo. Ou seja, quando ele está em campo, ele exerce uma liderança, é uma gravidade que ele tem, ele puxa a bola para ele. E aí o jogo termina rodando em torno dele, não importa se ele joga centralizado ou se ele joga pelo lado. Ele gostava de jogar mais pelo lado, onde ele tinha um pouquinho mais de liberdade e era menos marcável, digamos assim, porque no meio ele é completamente anulado, ele não tem mais a explosão física que precisa para jogar no meio do jeito que ele gosta de jogar. Então, certamente, o D'Alessandro não vai ser titular. É um cara para entrar de vez em quando, para, enfim, ser uma reserva de luxo para o Inter. O Tyson é o titular daquela posição centralizada. Só que o Tyson é um cara de condução de bola, não é um cara de controle de jogo. Então, esse Inter, se depender do jogo do Tyson, vai ser muito parecido com o Inter do Aguirre. E eu já acho que não vai ser assim. E está aí essa dificuldade, onde vai encaixar o David, onde vai encaixar o Wesley. Porque o Wesley é um cara mais de referência. E o Yuri Alberto é um cara mais de movimentação. Talvez o Yuri Alberto encaixasse melhor num jogo mais dinâmico, de jogo apoiado, de construção com a posse. E o Wesley talvez encaixe um pouco mais no jogo que o Medina gosta. Pelo menos, tá, gente, eu estou assim, analisando o Medina a partir do único trabalho dele que eu conheço, que é o Nuttadieres, que foi um trabalho bom, um trabalho de uma equipe pequena, um clube sem recurso, que chegou até a disputar o Campeonato Argentino ponto a ponto com o River, pelo menos ali nos dois terços do campeonato. Depois, né, não teve como segurar. Mas, pô, ele fez frente à boca, a Independente, a Racing, com um time que é um time muito pequeno, você vê que é um trabalho consistente. Mas eu não sei, mas, mano, André e Gabriel e a galera, se, como ele é jovem, eu não tenho tantas referências do trabalho dele, se ele não tem ali na manga alguma coisa escondida que a gente não conhece, e talvez agora ele possa mostrar num clube maior, com mais exposição de jogadores, ou se ele é um cara que só é aquilo ali mesmo que a gente viu, só sobe treinar um time pequeno, que não tem tanta pressão. Pô, o Internacional é um time grande, tem muita pressão por resultado, tem pressão por um estilo de jogo, e ele talvez seja, novamente, baseado no que ele fez no Talheres, um cara que é uma mistura de Cudê, que a torcida do Internacional gostou, que era um cara de muita pressão alta, de intensidade, com a bola, sem a bola, mas também um pouco o que o Aguirre fez no ano passado, que é um cara mais clássico, um 4-4-2, com duas linhas de quatro, sempre muito bem posicionadas, sem fazer muita transição pelo meio, bola alta, rápida, ou bola pelo lado, e aí nisso aí que entra essa questão. O David, será que é esse cara para fazer isso? Será que ele não vai precisar de caras um pouco mais dribladores? Ele perdeu o melhor driblador dele, que era o Patrick. Dele, o Inter, mas não é mais o mesmo treinador. Quem será esse cara? Será que vai trabalhar mais com meias de controle, como é o Maurício e o Bosquilla? Até agora, a gente viu que a primeira escalação para o Campeonato Gaúcho, ele vai jogar com esses dois meias, o Maurício e o Bosquilla, que são caras mais de controle também. Então, ainda essa ideia de quem vai funcionar no Internacional depende muito de quem é o cacique Medina que vai treinar no Internacional, porque isso é uma incógnita ainda. É um treinador que a gente só tem uma referência e a gente não sabe se ele tem um potencial enorme ou se ele vai repetir um trabalho que ele fez na Argentina. Sobre o David, eu tenho um ponto que eu acompanho ele quando eu trabalho aqui na FUT, acompanho ele desde o Vitória. Aí ele foi para o Cruzeiro, comecei a acompanhar um pouco mais, que o Rogério Senni levou ele para o Cruzeiro. E no Cruzeiro, ele tinha uma dificuldade tremenda de jogar, de chutar, de parecer que ele era aquele inimigo da bola. Eu lembro que teve um jogo de manhã, Cruzeiro... Tipo o Júnior, nosso diretor. Tipo o Júnior jogando bola, é triste. Teve um jogo contra o Flamengo, ele jogou pelo Cruzeiro, ele saiu no intervalo porque não conseguia jogar. E aí o Rogério Senni voltou para o Fortaleza, levou ele, o David, se eu não me engano, naquela época. Foi a maior contratação da história do Fortaleza. E agora eu tenho os números dele que ele recebeu 12 cartões amarelos na temporada. Foi a maior contratação, como eu falei. E o segundo, entre todos os jogadores do Brasileirão, com mais impedimentos. E é um jogador que... Sim. É um cara um pouco indisciplinado mesmo. Eu não consegui entender um pouco... Mas falamos de números negativos do David, tem também números positivos. Nas duas últimas temporadas, pelo Fortaleza, ele fez as temporadas com mais participações em gols na carreira, em 112 jogos, 25 gols e 12 assistências. Para um jogador de beirada de campo, são números bacanas. Não é um número de um centroavante, porque ele realmente não é esse cara. Ele é um cara de beirada de campo, joga mais pelo lado esquerdo. Tem uma entrega defensiva também, ele é um cara que ajuda no momento defensivo. Mas tem essa questão das dificuldades com a bola, mas eu acho uma boa contratação, eu acho que pode ser importante para o elenco. A gente vai mostrar o Internacional detalhadinho logo menos. Só para completar alguns números do Wesley que a gente falou, desde o começo de 2020, o Wesley tem 11 jogos disputados, sendo só um deles como titular. Completou 192 minutos em campo, pouco mais do que dois jogos completos. E fez um golzinho. isso desde janeiro de 2020, desde o começo do ano. Então você pega 2020 inteiro, 2021 inteiro, o cara praticamente não jogou. Mas acho sim que é uma boa contratação, pode agregar bastante no time internacional. Bora armar então esse colorado. Só para fazer um parênteses, vocês falaram muito do David, para completar o que o Gufo falou, que o Inter perdeu o Patrick, que era o seu maior driblador. O David na temporada passada deu 24 dribles, e ele seria o segundo do Inter nesse quesito. O David. O David. Agora com a saída do Patrick, ele seria o primeiro. E ele deu cinco finalizações após o drible. Ele seria o primeiro do Inter nesse quesito. Então é um cara que é de beirada, mas ele gosta de chegar batendo também. Então eu acho que é uma contratação importante. É importante ser o dado aí, porque talvez seja um recurso que se estimular do mais no internacional, vai dar um resultado para esse modelo de jogo que a gente acha que o Medina vai ter. Então é um cara que pode funcionar mais ainda. E como o Mazman falou, que ele está em uma etapa da carreira interessante. porque se a gente for pegar o David uns anos atrás, por exemplo, no Cruzeiro ele foi. O pessoal não quer nem saber dele lá, não foi bem. Mas nos últimos dois anos dele ele foi bem. Ele mostrou uma certa qualidade. Talvez ele entrando agora num trabalho desde o começo, uma pré-temporada bacana, sendo utilizado na sua melhor característica, pode render mesmo. Até porque o Cruzeiro era o Cruzeiro já pulando da ponte. Sim. Ninguém deu certo naquele Cruzeiro. Mas é bom.